Boa tarde, então a gente vai para a nossa segunda aula de sistemas dinâmicos. A aula de hoje, ela ainda é meio que introdutória. Eu pedi para vocês darem uma lida no capítulo 1, que conta um pouco da história, e aí hoje eu vou pedir para vocês olharem o capítulo 2 e o início do 3, que ainda aborda uma série de temas que vocês provavelmente já devem ter visto nas outras cadeiras. Então, ela entrou agora. Nessa aula eu vou falar muitas coisas, muitas coisas eu vou falar relativamente rápido, porque ou são coisas que vocês já viram, ou são coisas que a gente vai abordar com mais calma no decorrer do curso. Então, não se preocupem se algumas coisas forem um pouco rápidas, que é na próxima aula que a gente começa a fazer as contas com calma. A gente vai entrar na matéria. Então, a ideia é falar um pouco da classificação desses sistemas dinâmicos que a gente vai estudar, que tem várias classificações em relação a vários parâmetros diferentes, e falar basicamente dos sistemas de tempo contínuo, que vai ser o foco principal do curso. Eu acho que deve dar tempo de falar um pouco de sistemas de tempo discreto, a gente tem teoremas parecidos num caso e no outro, mas a grande parte do curso eu vou me focar nos tempos contínuos. Então, eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre essas técnicas de análise, falar de espaço de fase e começar a ideia de classificar. Então, começando do começo, sistemas dinâmicos, o que vem a ser um sistema dinâmico? A ideia do sistema dinâmico é que eu tenho esse conjunto de objetos, seja lá o que for, eu posso pensar em uma população, pensando em questão de epidemias, eu teria subpopulações de suscetíveis, infectados e recuperados, que é um modelo CIR, eu posso pensar num sistema físico de gravitação, ou não, eu posso pensar N sistemas diferentes. Então, aqui só alguns exemplos, circuitos elétricos, exemplo de gravitação, sistema nervoso e por aí vai. Qualquer coisa que tem relação de causa em efeito, e que está evoluindo no tempo, a gente pode chamar de um sistema dinâmico, e a ideia do curso é mostrar alguns modelos de alguns sistemas dinâmicos, e os modelos que a gente faz são, geralmente, na forma de equações diferenciais. E, bom, para que a gente estuda esses sistemas? Às vezes, não necessariamente você vai ter coincidência com resultados experimentais, se não é cenário, principalmente num caso que é caótico, que a gente não tem como, como eu mostrei na última aula, não tem como você colocar a condição inicial exata, você pode não ter equivalência nem de duas simulações que comecem muito próximas. Então, tem N motivos, né? Eu coloquei alguns aqui, né? Bom, hoje a gente pode estar pensando num projeto, a gente vai usar as leis, as teorias que já estão bem corroboradas para tentar ver o que aconteceria se a gente projetasse uma máquina de alguma maneira, ou modelasse algum sistema de alguma maneira. Então, a gente pode usar isso, a gente pode ter algum fenômeno que a gente não entendeu muito bem, a gente vai tentar simular ele, de repente, modelar ele. Outra possibilidade é que, de repente, fazer o experimento é muito custoso, muito perigoso, então a gente pode tentar se contentar em simular para vários casos diferentes o modelo e tentar selecionar desses quais que seriam interessantes para, de fato, a gente gastar dinheiro e tempo fazendo o caso experimental. E eu coloquei aqui por último, mas imagino que não seja a última razão para muita gente, é porque é interessante, né? A gente faz ciência porque a gente gosta de tentar entender o que está acontecendo por aí. No fundo, o objetivo é esse, né? Eu já vou prever o futuro, mas de maneira séria, né? Com argumentos e evidências para dizer, não, isso aqui tem uma chance de acontecer desse jeito ou daquele e tudo mais. Então, essa definição é mais ou menos um sistema dinâmico. E aí, a primeira coisa que a gente pergunta, eu vou trabalhar sempre com um modelo de um sistema real, né? Então, posso perguntar, o que é mais adequado para modelar um homem? Uma foto, um manequim ou um macaco? Esse tipo de pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta certa, né? A resposta certa seria, bom, depende do que você quer fazer. Se eu quero fazer um retrato de alguém, talvez a foto seja o ideal, né? Se eu quero fazer uma roupa para o alfaiate, um manequim pode ser melhor. E se eu quero fazer um modelo fisiológico, né? O macaco está mais ou menos próximo aí do ser humano. Então, também, a gente sempre, ao fazer um modelo, tem que levar em consideração se ele é adequado ou não, tem que levar em consideração os limites de erro que eu estou cometendo, né? Ao modelar algum determinado sistema. Então, só como um exemplo, né? Já bem conhecido, mas eu acho fantástico que o ser humano chegou a fazer entendendo essas leis de gravitação de Newton, né? Que, apesar da gente saber que a natureza não funciona exatamente como a gravitação de Newton, a gente sabe que ela é um modelo muito bom, dadas algumas condições, como, por exemplo, você não está próximo demais de nenhum corpo muito massivo e você não está à velocidade próxima da luz. Então, tem aqui um esquema, né? Do Voyager 1 e Voyager 2, que saíram aqui da Terra. E, lembrando, né? São satélites que não podem carregar muito combustível, né? Então, você não consegue corrigir muito as órbitas, né? Então, se você não entendesse bem o funcionamento da gravitação, não seria possível fazer uma coisa dessa, né? Então, a gente nota aqui, no caso do Voyager 2, né? Eles usam a gravitação para roubar um pouco da energia dos planetas por causa daquele efeito stilingue de ganhar energia para o satélite, né? E aí, a gente vê que o Voyager 2 passou por Júpiter, depois passou próximo a Saturno, né? O Voyager 1 saiu para um lado, o Voyager 2 ainda conseguiu fazer efeito stilingue com Urano e Netuno, né? E, hoje em dia, eles já estão nas bordas do sistema solar ou, possivelmente, até já fora, né? Já passaram por as regiões de transição, né? Tem um site aqui interessante, não sei se ele vai carregar, falando do Voyager, que é o status da missão. Deixa eu ver se eu vou conseguir... Deixa eu ver se eu puxar, sim. Da NASA, você tem ali os tempos desde o lançamento e tudo mais, distância, medidas aqui de raios cósmicos, e aqui embaixo, só que isso aqui eu não estou conseguindo carregar, não, eu tenho uma pequena visualização da posição deles em relação a gente. Vou ter que sair daqui, porque eu acho que travou. E, aqui, um outro caso, né? Que era um satélite que, se eu não me engano, ele estava orbitando o Sol, ele foi posto em órbita do Sol, era para estudo solar, e aí, depois, ele foi tirado, né? Fiz algumas coisas seguindo a gravitação, outras coisas com as pequenas correções de energia, né? Fez uma órbita muito complicada até conseguir chegar no cometa, que ele foi estudar. Se eu não me engano, esse satélite, ele foi aproveitado, né? Para fazer, eu acho que não sei se isso era a ideia original dele, passar no Sol e nesse cometa. Mas, então, só para falar, né? De um modelo muito bom que a gente tem aí. Bom, começando na ideia de classificação, né? Dos termos que a gente vai usar, né? Vou falar rapidamente do pêndulo, porque o pêndulo a gente volta nele várias vezes ao longo do curso. Então, é só um pêndulo simples aqui, eu estou supondo que a massa está toda concentrada aqui nessa bolinha, ou seja, o fio é desprezível, a massa em relação a ele. Eu tenho o ângulo teta, que vai me dizer quanto que ele está fazendo com a vertical, eu estou supondo que não tem atrito, né? Então, se eu analisar o peso aqui, fizer a decomposição, eu tenho a equação do torque, né? Segundo a lei de Newton, angular, e isso me dá a aceleração angular aqui, que é o menos g sobre l seno de teta. Bom, a gente dá os nomes, né? De variável independente o tempo, que ele está sempre fluindo. O meu teta é a variável dependente, né? Porque é o que eu estou estudando em função do tempo. Enquanto que a gente chama de g e l parâmetros, né? Então, normalmente a gente estuda como é que é o comportamento da variável teta em função dos parâmetros fixos, né? Se eu estou pensando no pêndulo durante um experimento, eu vou estar aqui na Terra, geralmente com o pêndulo com comprimento fixo, na gravidade fixa. Eu posso me perguntar o que aconteceria com esse mesmo pêndulo na Lua ou em Marte, onde a g está variando. Então, uma das coisas que a gente vai fazer lá mais para o final do curso é analisar esse tipo de sistema, não só de acordo com as variações que ocorrem quando eu começo com condições iniciais diferentes, mas o que acontece quando eu vou mudando os parâmetros. E aí a gente vai ver que tem alguns sistemas que eles sofrem o que a gente chama de bifurcação, né? Ao mudar um parâmetro desse, o sistema muda completamente de comportamento. O termo de classificação, né? Uma outra possível classificação em relação a essa variável independente de tempo, né? Se ela é contínua ou discreta. Então, a gente tem aqui nas duas primeiras, são equações de diferenças finitas, né? Em que o tempo vai de zero, um, dois, três. E aqui embaixo a gente tem equações diferenciais, que vocês já conhecem, contínuas. Então, a gente ainda tem essa possibilidade de caracterizar entre linear e não linear, né? Então, as primeiras duas de cada um dos conjuntos, elas não têm nenhum produto entre variável e x ou x vezes uma derivada, ou qualquer função que não seja função direta ou x, né? Não tem seno de x e tudo mais. Por outro lado, as segundas equações de cada um do conjunto, elas são não lineares, né? Aqui a gente tem esse produto de x no tempo t mais três com x no tempo t. Aqui a gente tem dois termos não lineares, né? Um, a derivada do x está ao quadrado e outro, esse x ao cubo. Então, são equações não lineares. E uma outra classificação dos sistemas é a questão da ordem, né? Que no fundo ela me diz, tem uma relação bem direta, né? Entre uma equação diferencial e uma equação de diferenças, né? A gente diz que seria uma equação de primeira ordem que basta eu ter a informação em um tempo para eu conseguir evoluir o sistema, né? Se eu te dou o x no tempo zero, você consegue calcular o tempo um, tendo do um, você consegue calcular do dois, assim por diante. Então, com uma única condição inicial, que é o x no zero, você consegue evoluir o sistema. Isso já não é verdade para esse segundo caso. Aqui eu tenho o tempo de t mais três até t menos dois, né? Então, se eu te desse no tempo zero, né? Se eu disser que isso aqui é o tempo zero, eu precisaria até a informação até ter mais quatro, né? Zero, um, dois, três, quatro são cinco condições. Então, seria equivalente ao pensar numa equação como essa aqui de baixo diferencial, né? Que eu tenho... Não basta eu dar o valor de x no tempo inicial, eu tenho que dar a derivada primeira e a derivada segunda para eu conseguir evoluir esse tipo de equação. Então, aqui são três possíveis classificações desses sistemas, né? Contínuo, discreto, linear, não linear e a ordem do sistema. Bom, então, por que a gente começa sempre a falar de sistemas lineares, né? Bom, porque um, que eles são simples, né? E a gente consegue resolver eles. Então, aqui estão dois exemplos de sistemas lineares, né? O primeiro é a tempo discreto, né? E o segundo é uma questão diferencial. O que é importante, né? Que esses coeficientes que multiplicam a variável dependente, eles não dependem da própria variável, né? Então, aqui eu posso ter no máximo a dependência do tempo, né? Aqui eu esqueci de colocar o tempo, aqui tem o tempo e assim por diante. A mesma coisa aqui, tem uma equação diferencial de ordem N e os coeficientes só dependem no máximo do tempo. E o F aqui seria uma perturbação externa ao sistema, né? Aqui eu teria, basicamente, a física, o mecanismo que o sistema evolui e aqui é uma força generalizada externa. Por que que é tão importante, né? O caso linear, né? Bom, basicamente por conta desses dois princípios, né? Que me levam ao princípio da superposição. O primeiro princípio me diz, olha, se eu consigo resolver o sistema, seja o de cima ou o de baixo, pra uma força, entre aspas, externa, né? Uma influência externa 1, isso me dá uma resposta 1, x1. Me dá uma solução x1. Então, faço a mesma coisa separadamente pra f2, isso me dá uma solução x2. Quando eu coloco as duas juntas, a minha resposta, né? Quando eu somo as duas, a minha resposta, minha solução é a soma também delas. Então, esse é o princípio da aditividade. O outro princípio é isso aqui, né? Se eu tenho uma influência externa e eu multiplico ela por uma constante k, a minha resposta também fica multiplicada por uma... por um k, né? Minha solução. Então, essa é a proporcionidade entre a entrada e a resposta, entre a excitação e a resposta. Juntando essas duas coisas, a gente tem o famoso princípio da superposição, que nos permite combinar soluções linearmente independentes em uma solução geral, né? Então, o caso de uma equação de segunda ordem, a gente tem duas equações, duas soluções independentes, que eu posso resolver o problema em geral, usando esse princípio da superposição. Então, isso é muito importante para os sistemas lineares, né? E a partir do momento que eu passo para um sistema não linear, já não vale nenhum nem outro, né? Então, muito menos a superposição. Então, num caso não linear, não é verdade que se eu tenho uma solução e uma... para uma F1, uma outra solução para F2, que eu vou conseguir fazer isso. E eu posso ter o caso mais complicado ainda, que é simplesmente não ter uma solução analítica, né? Então, mas como a gente vai ver, nem tudo está perdido, né? A gente vai conseguir usar algumas técnicas para pelo menos entender o tipo de comportamento assintótico desse tipo de sistema. Bom, a gente tem, então, vários tipos, mais classificações, né? Eu posso ter os parâmetros, né? fixos ou dependentes do tempo, né? Então, eu poderia imaginar que eu tenho aquele pêndulo com uma gravidade constante, porque eu estou aqui na Terra, e, ao que tudo indica, a gravitação não muda com o tempo, né? Então, tirando efeitos da rotação da Terra, né? Para um pêndulo, isso é praticamente desprezível quando eu faço por um tempo curto, né? Eu posso ter um parâmetro dependente do tempo, então eu poderia imaginar que aquele pêndulo eu tenho alguma coisa que está aumentando, diminuindo o comprimento dele com o tempo, né? Eu posso imaginar outras condições. Eu posso ter tipos diferentes de sistemas, né? Que tem variáveis concentradas ou distribuídas, né? Então, basicamente, a gente diz variável concentrada no caso lá do pêndulo, de novo, né? Eu tenho um único ângulo, né? Que é uma única variável que vai me dizer o estado desse pêndulo aqui, tá? Enquanto que num sistema de uma equação diferencial parcial com variáveis distribuídas, eu posso pensar nesse caso de uma barra, por exemplo, em que eu vou colocar uma extremidade com uma temperatura fixa, a outra extremidade com uma outra temperatura fixa, a gente sabe que vai fluir calor de uma da extremidade fria para quente e eu vou ter um perfil estacionário de temperatura com o tempo, né? Mas o que me interessa aqui é que eu tenho uma temperatura a princípio para cada ponto, né? Então, é um sistema em que eu tenho variáveis distribuídas continuamente aqui ao longo da barra, é bem diferente da ideia de uma equação diferencial ordinária. No curso de sistemas dinâmicos, a gente vai trabalhar, eu acho que somente com as equações diferenciais ordinárias. Eu acho que não tem nenhuma aplicação nesse curso com esse caso. Outra questão, né? A gente pode ter essa ideia do sistema ser instantâneo ou dinâmico no sentido com memória, tá? Então, eu posso imaginar um caso trivial aqui de memória, né? Que, por exemplo, se eu tenho um circuito um pouco complicado ou não, né? A gente sabe que a tensão em um determinado capacitor vai depender da carga que está nele. Só que a carga pode variar com o tempo. Então, a tensão no capacitor, eu tenho que integrar toda a corrente que entrou e saiu dele antes para saber, naquele tempo, por ter qual carga que ele está e, consequentemente, sabendo a carga que ele está na integral da corrente dividido pela capacitância eu tenho a tensão. Então, isso aqui seria um exemplo de memória simples. Um exemplo de memória um pouco mais complicado. Eu coloco aqui só para fazer um pouco de propaganda do trabalho que eu fiz no doutorado, tá? Eu vou começar só a falar rápido e agora não só do que eu já fiz como, acho que no semestre que vem deve sair a cadeira de sistemas dinâmicos em que um dos tópicos é esse de equação de Langevin. Então, a equação de Langevin normal é o quê? É massa vezes aceleração escrito aqui desse maneira e aí eu uso esse tipo de equação para uma partícula browniana. Então, o que que é uma partícula browniana? Ela recebeu esse nome por conta de Robert Brown que era um browniana que era botânico e ele percebeu não só ele outras pessoas antes dele também já tinham percebido mas ele ficou famoso porque ele fez experimentos mais cuidadosos. Então, a ideia é que se eu pego uma partícula bem pequena com pólen e coloco na água eu vejo um movimento errático a partícula não fica mesmo com a água em equilíbrio com temperatura constante com condições controladas eu vejo que a partícula fica se mexendo aleatoriamente. Inclusive, busquem busquem vídeos disso vídeos da partícula browniana que tem o pessoal filmando o que você vê no microscópio o movimento errático. Bom, o Brown ele geralmente a história que dizem que ele era biólogo então ele falou que era uma força da vida que estava fazendo pólen se mexer. Isso não é verdade ele até pode ter imaginado isso inicialmente mas como um bom cientista ele pôs à prova então o que ele fez? Ele pegou materiais não orgânicos como alguma pedra alguma coisa ele lixou então ele conseguiu criar partículas inorgânicas com tamanhos comparáveis às partículas de pólen e viu que as partículas inorgânicas também tinham o mesmo movimento. Então o Brown já sabia que não era um fenômeno devido à vida isso era um fenômeno físico mesmo só que na época dele 1828 ainda não tinha teoria atômica completamente desenvolvida apesar de que na química já se tinha as ideias de Dalton e tudo mais já funcionavam muito bem para explicar as reações não era um consenso que os átomos eram entes verdadeiros ainda tinha a briga entre contínuo e discreto e tinha gente que acreditava que o átomo funcionava muito bem como um modelo matemático para explicar algumas coisas mas que eles não eram reais e o movimento de Einstein explicado depois por Einstein o movimento Brownian explicado por Einstein foi meio que a martelada final nessa teoria do contínuo para mostrar que átomos existem qual que é a ideia do Einstein e aí no formalismo de Langevin acho que a coisa fica bem mais simples de explicar eu pego uma partícula dessa e aí eu estou supondo que o meio ele é discreto ele não é contínuo então eu vou ter flutuações eventualmente vai ter um número maior de átomos desse lado do que daquele então eu vou acabar tendo mais choques desse lado se eu somar todas as forças que estão agindo nessa minha partícula que é bem maior do que os átomos ela vai acabar sofrendo uma força para cá só que isso tudo muda muito rápido então ele vai daqui a pouco receber um choque daqui aí sobe e aí tem um movimento errático por conta da flutuação isso se deve ao fato da matéria ser granular e aí qual que é a ideia do Langevin ele diz o seguinte então uma partícula browniana ela está lá recebendo os meus choques está fazendo um movimento errático eu vou modelar ela pela segunda lei de Newton então força resultante vai me dar a massa vezes a aceleração e quem que é a força resultante bom se eu pensar no problema como um todo eu teria da ordem de mol de equações se eu pensar eu tenho moléculas aqui de água da ordem de 10 a 23 equações para eu resolver impossível fazer isso impossível eu escrever 10 a 23 equações 10 a 26 condições iniciais e evoluir então o que ele faz ele reduz esse problema complicadíssimo da partícula browniana e mais todas as moléculas a uma única equação para a partícula browniana e aí o que ele faz ele diz o seguinte olha eu vou quebrar essa força em duas partes uma vai ser uma força dissipativa então isso aqui é a força dissipativa e eu vou ter uma força aleatória aleatória então ele quebra a força as duas forças tem a mesma origem que é o líquido e depois quando a gente estuda a equação de Langevin a gente vê que para garantir que vai ter equilíbrio térmico as duas forças elas tem uma relação o coeficiente que apareceria aqui multiplicando essa força aleatória ele depende do coeficiente de fricção de dissipação que aparece aqui que aí é o teorema de fricção de dissipação não vou entrar nesse detalhe então basicamente ele quebra a força complicada nesses dois termos eu posso imaginar se eu largo um corpo num meio viscoso queda na atmosfera mesmo para um paraquedista ele vai chegar a um ponto em que a força de arrasto do paraquedas se guarda a força a peso e ele começa a conversar de constante então a física num meio viscoso é a física aristotélica basicamente para se eu não tivesse essa força externa para chegar na solução se eu jogo uma coisa e deixo ela ela vai frear e vai parar basicamente o corpo só se move se tem uma força agindo sobre ele e aí com esse tipo de equação você consegue modelar o movimento browniano só que a coisa não para por aí a partícula browniana ela é grande então ela acaba criando correntes no próprio fluido então você vai ter um outro efeito hidrodinâmico que a própria partícula se movendo ela pode criar algum vórtice que vai influenciar ela no tempo futuro então a ideia dessa equação de Langevin generalizada é que esse termo aqui de força dissipativa você pode substituir ele aqui eu teria que só ter o tempo atual isso aqui é tempo em que eu coloco esse efeito hidrodinâmico do efeito da partícula no passado nela mesmo por meio dessa integral que vai do tempo original do tempo infinito até aqui então dá para escrever esse tipo de equação generalizada em que agora eu tenho um efeito de memória e aí só para terminar rapidamente a propaganda do trabalho que eu fiz no doutorado a gente consegue calcular a função de correlação da velocidade uma possibilidade de analisar esse problema é fazer uma coisa tipo quebrar esses modos hidrodinâmicos dos movimentos em como se fossem osciladores com frequências diferentes no fundo é como se estivesse fazendo uma análise de Fourier então você pode dizer que o seu banho térmico ele é escrito como uma integral sobre esses possíveis modos diferentes e aí a gente variando o tipo de espectro desses osciladores a gente tem comportamentos bem diferentes para essa função de correlação então aqui na vertical tem a função de correlação do tempo o que a função de correlação me diz se eu tenho a velocidade igual a 10 em um determinado momento qual que é a probabilidade de daqui a 2 segundos a velocidade continuar positiva ou estar próximo de 9 alguma coisa então a correlação me diz como é que a velocidade agora está relacionada com a velocidade anterior e aí tem apareceu umas coisas interessantes por exemplo essa curva B e C nessas escadas estão muito próximas a curva C é um decaimento exponencial só que quando eu analiso as equações eu vejo que a solução tem que ter derivada zero na origem então eu não posso ter uma exponencial como sendo solução só que se a gente olha bem próximo aqui a curva B e C apesar de parecerem ser praticamente a mesma na escala grande se eu faço um zoom aqui próximo da origem eu vejo que a curva B ela se aproxima de como um cosseno e depois tem um decaimento exponencial então esse tipo de modelagem a gente também dependendo dos parâmetros aqui eu posso ter oscilações e por aí vai a ideia só é que quando eu pego todas as frequências eu tenho que recair na equação de Langevin porque se eu pego todas as frequências eu vou acabar tendo uma função delta e recaio aqui então é feita a pequena propaganda e a gente segue na classificação então basicamente os sistemas dinâmicos o caso agora sem essas sem a memória eu posso fazer uma tabelinha então em classificação em relação a tempo as variáveis e a extensão espacial então uma equação diferencial ordinária o tempo é contínua as variáveis são contínuas e extensão espacial local naquele sentido de que eu disse eu tenho única variável para o pêndulo eu tenho único ângulo teta um mapa que eu acho que vocês devem ter visto lá na métodos B é o que eu tenho tempo discreto então eu posso fazer imaginar que é uma população que está evoluindo mas é uma população sazonal são por exemplo tem árvores que se comportam assim acho que o IP branco que aparece assim na rua uma semana ela flora e aí ali ocorre a reprodução depois passa um ano todo você vai ter mais uma semana depois de reprodução depois cigarras também algumas tem um ciclo de um número primo de anos que foi uma coisa que evoluiu para evitar predadores então por exemplo o mapa logístico que alguns devem ter visto lá em métodos B a variável ela pode assumir valor contínuo mas o tempo a variável dependente pode ser contínuo mas o tempo é discreto e de novo eu posso ter uma única ponta aí uma equação diferencial fluxo de calor numa barra o tempo é contínuo a temperatura é contínua e aí eu tenho variáveis em todos os pontos aqui da barra a extensão espacial das variáveis é contínua eu posso pensar em redes de equações diferenciais ordinárias então eu posso pensar numa rede regular ou não posso pensar em redes na internet conexões em que cada ponto eu tenho uma equação diferencial para modelar alguma coisa só que essa equação diferencial a evolução dela depende de resultado de outro ponto então poderia ter pontos discretos cada um com a sua equação diferencial evoluída mas eles estão acoplados aí eu posso ter uma rede de mapas isso aqui é discreto então o tempo é discreto as variáveis são contínuas e de novo extensão espacial discreta e autômatos celulares que eu teria tempo discreto variáveis discretas e extensão espacial discreta então são todos os sistemas que a gente pode classificar como dinâmicos no curso a gente vai olhar principalmente as equações diferenciais ordinárias mas como um exemplo de automato celular que é bem interessante eu tenho regra bem simples então nesse diagrama aqui o tempo ele cresce de cima para baixo então essa aqui seria minha condição inicial eu tenho aqui duas dois estados para cada uma dessas celulazinhas ela pode estar ligada ou desligada preto ou branco e aqui em cima eu tenho regra então essa aqui é a regra 30 o que vai acontecer por exemplo aqui então aqui todo mundo eu tenho três brancos se eu olho três brancos a central no tempo seguinte vai ser branca também então está todo mundo branco aí quando eu chego aqui eu tenho uma branca uma preta uma branca eu vou aqui na tabela de regras uma branca uma preta uma branca quer dizer que a central vai ser preta e aí eu vou aplicando essas regras para cada conjunto de três bloquinhos para ver o que acontece e aí assim mesmo uma regra bem simplesinha como essa se eu olho para 250 gerações eu vejo que eu tenho uma evolução nada simples e eu acho que isso aqui ele não chega a ficar estacionário ele evolui e os padrões vão sempre mudando e eu não chego numa condição oscilatória nem estática bom então dada a introdução a gente vai começar a entrar mais no que é a matéria do curso que são sistemas de tempo contínuos em primeiro lugar então vocês já viram no curso de equações diferenciais técnicas para resolver equações diferenciais ordinárias analíticas que tem o ponto negativo de que elas não existem primeiro eu tenho casos gerais que consigo resolver quando o sistema é linear e eventualmente alguns casos de equações não lineares eu também consigo resolver mas a maior parte das vezes e os sistemas realmente interessantes quando a gente faz modelos mais realistas eu acabo caindo em sistemas não lineares então eu não consigo usar as técnicas analíticas até chegar numa solução fechada a segunda possibilidade que vocês veem nas cadeiras de métodos eu posso então já que eu não consigo resolver analiticamente eu posso tentar uma solução numérica aí eu tenho outro ponto ruim disso aqui o negativo é que agora eu não tenho uma expressão fechada se eu preciso mudar a condição inicial eu vou ter que refazer todas as contas então não é também assim claro é útil mas se eu tenho uma quantidade muito grande de condições iniciais para analisar eu não vou não vai ser muito simples eu vou precisar de muito tempo computacional o curso de sistemas dinâmicos ele se baseia numa terceira técnica que é basicamente uma ideia mais qualitativa eu não estou preocupado com o valor exato assim se eu comecei com uma condição inicial X eu não quero saber exatamente qual vai ser o valor disso daqui a 3 segundos a ideia dessa análise mais qualitativa é que eu vou conseguir olhar um conjunto de soluções iniciais ou possivelmente todas as possíveis condições iniciais e eu vou ver o tipo de comportamento que o sistema pode ter será que o sistema ele vai convergir para uma solução de equilíbrio será que algumas condições podem divergir será que ele vai entrar numa situação oscilatória no ciclo limite será que vai ter caos e por aí vai então a ideia do curso é mostrar essa terceira maneira que eu acho que se não começou com o Põe Carreira ele foi um dos primeiros a estudar dessa maneira não se preocupar com os valores exatos e sim com o comportamento assintótico do sistema o que acontece quando eu espero passar as irregularidades transientes dos tempos iniciais e como é que ele se comporta para tempos longos então a gente vai analisar é claro alguns casos a gente até consegue resolver analiticamente então é útil para a gente comparar a solução analítica com que a gente obtém dessas técnicas mais qualitativas e é isso então grande parte do curso vai ser analisando isso mas antes a gente vai a primeira parte vai ser com sistemas lineares que a gente consegue resolver então a gente começa com casos que dá para resolver e depois passa para os casos que não tem a solução então de novo a gente precisa de mais algumas definições que eu vou passar relativamente rápido porque também acho que vocês já viram isso em cursos anteriores que estão ali no capítulo 3 já eu acho do livro ou no final do 2 então a gente vai ver sistemas autônomos não autônomos conservativos não conservativos pontos de equilíbrio e estabilidade que é uma parte importante do curso em geral então o que a gente viu se uma equação linear a forma geral é essa aqui equação diferencial linear a gente diz que ela é homogênea se eu não tenho esse termo f que seria a influência externa se existe um f que não é identicamente nulo a gente diz que é um sistema não homogêneo para esse tipo de equação com uma ordem geral se eu quiser ordem n eu já não tenho método analítico geral se eu tiver coeficientes coeficientes que dependem do tempo e uma entrada qualquer então a coisa já não é mesmo o caso linear não é tão trivial tanto que a gente passa um curso inteiro de equações diferenciais estudando alguns casos principalmente de segunda ordem a única coisa que a gente consegue de modo geral é a equação linear de primeira ordem que aí eu posso escrever a equação linear de primeira ordem que é essa aqui eu tenho só a derivada do x em relação ao tempo x é a variável dependente e um termo linear em x então bom se o a for zero a coisa é trivial se o a um for diferente de zero eu posso dividir ele e aí eu reescrevo esses polinômios em tempo ou essas funções como sendo coeficiente do a zero com a um e o f com a um e aí eu posso escrever isso aqui nessa forma e aí eu vou deixar para vocês já isso aqui como exercício então tem dois exercícios um é o exercício 3.2 que é só para relembrar como é que se faz essa integração por fator integrante e o outro é o exercício 3.15 que aí ele usa a transformada de Laplace para resolver esse tipo de equação eu vou colocar só o resultado aqui então basicamente o que ele faz eu multiplico a equação por um fator mi e aí eu coloco termos a mais para aparecer derivadas totais de uma grandeza e conseguir integrar de uma maneira simples então basicamente esse fator mi tem uma condição sobre ele que vai dar uma equação diferencial para ele cuja solução é essa aqui então o x a princípio eu consigo escrever de forma fechada por meio dessa integral com esse fator integrante onde o fator integrante é exponencial da integral dessa função que aparece aqui que é o meu a zero dividido pelo a um bom, aqui apesar de eu conseguir essa forma fechada para a equação diferencial de primeira ordem eu já posso ter problema nessa integral dependendo dessa função p pode ser que isso não tenha uma integral analítica fechada então já para o caso de uma equação de primeira ordem dependendo de quem é essa função p que aparece aqui eu já já teria que deixar em termos de uma função que é integral de outra então até o caso mais simples a princípio eu posso não conseguir fazer de fato integral analítica bom de segunda ordem aí a coisa piora que não tem método geral mesmo que é o que a gente estuda lá no curso de equações diferenciais o que geralmente você pode tentar fazer solução em série de potência desse tipo eu digo olha eu espero que a minha solução seja bem comportada tenha a possibilidade de eu expandir ela em série de potência e que essa série de potência convirja numa região finita ali pelo menos do T para eu conseguir resolver e aí você substitui isso aqui ali dentro e faz as contas entra em métodos eu vou só de novo eu estou passando rápido porque eu não quero entrar nesses detalhes que não é o tipo de coisa que a gente vai fazer mas só para recapitular então em física aparecem vários vários tipos de equações em diversos problemas muitas vezes dependendo do tipo de simetria que o problema tem então tem simetria cilíndrica muitas vezes vai aparecer a peça ou equação de legenda no caso de simetria esférica tem equação de Euler aqui que é uma que a gente consegue meio que chutar a solução de maneira razoavelmente simples quando a gente se dá conta de que eu tenho um T elevado ao quadrado com a derivada segunda um T elevado a 1 com a derivada primeira e um T elevado a 0 sem derivada então dá para fazer esse chute aqui de T elevado a beta que quando eu derivo duas vezes eu vou perder duas unidades no expoente mas quando eu multiplico por T ao quadrado eu volto a ter sempre a mesma potência então esse tipo de solução tentativa se eu resolvo essa equação eu consigo resolver mas em geral não é trivial e aí não vou entrar em detalhes nas técnicas até porque não é o foco do curso o que a gente pode fazer então de uma maneira semelhante ao que a gente fez nos cursos de métodos computacionais em que a gente vê que a maior parte dos métodos numéricos eles tratam de equações de primeira ordem então a primeira coisa que eu faço é quando eu encontro uma equação de ordem N equação diferencial de ordem N no caso aqui o exemplo com uma equação de ordem 2 eu vou transformar isso aqui num sistema de equações de primeira ordem então eu se eu pensar que isso aqui veio da segunda lei de Newton eu poderia dizer olha o x é uma posição o dx dt vai ser uma velocidade que eu vou definir como uma nova grandeza então eu vou dizer olha meu x2 é minha velocidade que é o dx1 dt onde x é a posição e a minha aceleração que é a derivada segunda da posição eu vou passar a escrever ela como sendo a derivada primeira da velocidade então se eu chamo esse dx dt de x2 e o x de x1 eu consigo escrever essas duas equações a primeira é trivial seria só a definição da velocidade e a segunda é a aceleração que é a variação da velocidade que vai ser dado pelo que aparecia aqui na equação original então é da mesma maneira lá do que os métodos a gente faz isso aí é para para o nosso caso aqui em sistemas lineares sistemas dinâmicos bom por que que a gente faz isso né uma uma vantagem de fazer isso é de dizer olha a partir do momento que eu escrevo equações de primeira ordem apesar das variáveis aqui não necessariamente serem velocidades então eu falei num exemplo que poderia ser da segunda lei de Newton mas eu poderia estar pensando num modelo de predador presa num modelo de epidemias então essas variáveis x1 e x2 podem ser qualquer coisa que está evoluindo no tempo tá quando eu olho uma derivada em relação ao tempo isso aqui é uma taxa de crescimento ou decrescimento que a gente pode dizer que é uma velocidade generalizada então basicamente se eu olho essas duas equações eu estou dando uma velocidade para a minha variável x1 e uma velocidade para a minha variável x2 e aí eu posso enxergar o sistema como sendo agora um sistema que ele está evoluindo num espaço que a gente chama espaço de fase em que não mais eu tenho todas as grandezas nos meus eixos com a mesma unidade então o espaço real cartesiano eu posso desenhar eu tenho x posição y posição z posição no espaço de fase eu vou misturar as coisas eu vou dizer uma dimensão vai ser posição a outra velocidade e a outra vai ser tempo ou aceleração então eu vou analisar a evolução do sistema então eu vou passar a representar o sistema de interesse com um ponto nesse espaço de fase em que uma coordenada dele vai ser uma posição por exemplo a outra coordenada vai ser uma velocidade e aí eu vou olhar esses dx1 dt2 como a velocidade desse ponto no espaço de fase então é um ponto que está evoluindo ali e aí outra vantagem de escrever isso aqui como esse sistema é que eu posso escrever isso em notação vetorial com matrizes então isso a gente vai trabalhar bastante e que se eu olho esse sistema escrito dessa maneira eu já estou escrevendo um caso geral em que eu poderia ter n variáveis no caso específico o meu x vetor seria o que? eu teria componente x1 e componente x2 se eu olhar essa equação a primeira equação ela não depende de x1 então aparece um zero aqui na dependência de x1 ele depende de x2 a primeira variável com o fator 1 multiplicando x2 enquanto que a outra eu tenho o menos a zero sobre a 2 vezes x1 que aparece aqui e o menos a 1 sobre a 2 que multiplica o x2 que aparece aqui e o termo externo f de t dividido por a 2 está ali então a minha anotação fica mais compacta e a gente vai conseguir fazer eventualmente algumas contas ficarem um pouco mais simples quando a gente usar essa anotação de matrizes e vetores então tem essas duas vantagens a gente consegue escrever da maneira mais compacta e eu posso pensar agora no sistema como um ponto evoluindo nesse espaço mais geral que a gente chama de espaço de fase então o que que eu o que que eu vou chamar de estado estado do sistema é quando eu dou num determinado instante o valor de todas as variáveis de estado então lembrando que aqui os xj eu posso ter variáveis completamente diferentes velocidade misturada com posições população de predador e população de presa os suscetíveis os recuperados e os infectados de uma doença e assim por diante então a gente tem a vantagem da anotação simplificada e a gente viu em métodos que a maior parte dos do sistema dos métodos de solução é para sistemas de equações de primeira ordem e a ideia de introdução do espaço de fase é que essa ideia nossa de um ponto evoluindo no espaço de fase ou se eu pensar numa série de condições iniciais posso imaginar que isso é como se fosse um fluido que está se movimentando nesse espaço de fase isso nos ajuda bastante na impuição para entender essa técnica qualitativa então claro quando possível a gente vai usar soluções analíticas apesar de não ser o foco vocês podem também nos casos que não tem solução olhar como é que o sistema de fato se comporta usando técnicas numéricas e o que a gente vai focar aqui é a técnica qualitativa para saber o comportamento assintótico de um sistema como um todo então como eu falei eu dei o exemplo bidimensional a maior parte do curso a gente vai trabalhar com o caso bidimensional por conta de facilidade nas contas em geral não é muito complicado tirando a parte de trabalho ir para mais dimensões é claro que à medida que a gente muda a dimensão às vezes aparece em comportamentos que não são possíveis em dimensões menores então um exemplo é caos caos não surge se eu tiver menos de três dimensões no espaço de fase eu preciso ter pelo menos três dimensões no espaço de fase para ter caos isso é uma coisa que a gente vai ver também lá no futuro com os teoremas de Poincaré então a ideia geral em n dimensões eu vou ter um vetor de grandeza x1 até xn que eu vou representar como um ponto lá nesse espaço unidimensional e ele vai ter cada uma das das componentes vai ter a sua velocidade sua taxa de variação no tempo dada por uma f1 que também depende possivelmente de todas as variáveis e do tempo se o sistema não for autônomo não for autônomo e aí novamente eu posso escrever isso aqui como um vetor em matrizes então a notação compacta para um sistema como esse qualquer é essa aqui a variação a velocidade desse vetor no espaço de fases é dado por esse campo f e aí a notação é que cada uma das componentes de f ela é o que? eu pego um x que pertence ao rn então o x está dentro desse conjunto que está dentro do rn eu estou supondo que o x é um vetor e o tempo geralmente a gente começa a contar do zero então está o real positivo do zero em diante reais não negativos no caso então eu pego o domínio seria o produto dos conjuntos do x com o tempo e isso vai me jogar num único número real lembrando que eu estou isso aqui é só uma das componentes desse vetor eu teria n componentes do vetor cada uma me dando um número real que é a velocidade de evolução no espaço de fase daquela componente j então a gente tem esse campo de velocidades e aí o retrato de fase é o nome que a gente dá para a evolução de todas as possíveis condições iniciais onde está definido o excesso então eu passo a analisar não uma única condição mas a princípio eu quero tentar fazer um esboço para dizer olha se eu começar nesse quadrante o que vai acontecer com o meu sistema se eu começar no outro quadrante eu tenho a mesma solução e assim por diante então a gente vai se preocupar bastante com essa ideia de desenhar o retrato de fase dos sistemas então de novo um exemplo que eu vou fazer bem rapidamente e que também não precisaria entrar na questão de técnicas de análise qualitativa é esse aqui então digamos que eu tenho a derivada do x1 em relação ao tempo é o x2 e a derivada do x2 em relação ao tempo é o menos de x1 primeira coisa que eu posso fazer é desenhar o espaço de fase que nesse caso é um sistema de duas dimensões então esquecendo que eu posso resolver esse problema analiticamente eu posso olhar o seguinte a variação a velocidade do x1 depende só do valor de x2 então a minha o meu eixo x1 ele vai sempre se o x2 for positivo a tendência é que ele cresça com o tempo então eu teria vetores nessa região aqui para a direita se o x2 é negativo o x1 tem que decrescer então na parte aqui de baixo eu teria vetores para a esquerda agora eu faço a mesma análise aqui para o x2 então o x2 ele é o negativo do x1 então o x1 é positivo o x2 tem que ser negativo a taxa de crescimento então ela vai decrescer assim e aí se o x2 for negativo o d2 a derivada do x2 o x2 cresce para cá então só olhando as equações eu já conseguiria ver que olha o que acontece no primeiro quadrante aqui eu tenho na vertical eu tenho que ir para baixo na horizontal para a direita então aparece uma coisa assim aqui agora horizontal esquerda vertical para baixo tem que ter uma coisa assim aqui eu teria isso e aqui isso então mesmo que eu não tivesse desenhado esse círculo eu já consigo olhar o sistema e dizer olha algum tipo de circulação eu tenho se as obras são fechadas ou não eu teria que analisar mais a fundo mas eu já conseguia ver que tem algum comportamento tipo espiral ou alguma coisa assim bom esse sistema ele é simples porque eu posso fazer o seguinte a gente sabe que se eu se eu fizer a derivada da primeira em relação ao tempo e dividir isso pela derivada da segunda em relação ao tempo isso aqui no fundo é como se eu estivesse aplicando a regra da cadeia a derivada do x1 em relação ao x2 pela regra da cadeia é o que? a derivada do x1 em relação ao tempo vezes a derivada do tempo em relação a x2 d2 x2 e aí isso aqui a derivada da função inversa é o inverso da derivada então eu posso escrever isso aqui desse jeito que é o que está ali então é um passinho a mais usando a regra da cadeia para dizer olha se eu simplesmente pego a primeira equação e divido pela segunda isso aqui me dá a variação da primeira variável não mais em relação ao tempo mas sim em relação à segunda variável no momento que eu escrevo isso eu vejo que isso aqui é separável basta eu multiplicar os dois lados por x1 eu obtenho aqui e agora o lado esquerdo depende só de x1 o lado direito só de x2 eu posso integrar e aí eu tenho a equação de um círculo que corrobora o que eu tinha feito aqui como esboço qualitativo eu posso ir além e fazer simplesmente a substituição aqui eu vejo olha está aparecendo x2 aqui é a derivada do x1 então se eu vier nessa equação eu posso dizer olha d2 dt é a derivada do x1 dt isso é menos x1 então teria a derivada segunda do x1 em relação ao tempo é menos x1 aí eu me dou conta de que bom derivada de uma função duas vezes volta a dar ela com sinal trocado isso aqui só pode ser seno ou cosseno ou uma exponencial imaginária no caso então isso aqui é uma outra maneira de eu escrever o massa-mola com constante k e n iguais a 1 por exemplo então a gente resolve o que é interessante é que o tipo de técnica que a gente vai analisar primeiro de olhar esse tipo de os campos vetoriais eles valem em geral não só para o sistema que a gente sabe já resolver de antemão então também estou passando rápido porque a gente vai trabalhar bastante com essas coisas com o o curso um outro exemplo interessante o pêndulo simples de novo não necessariamente fazendo aproximação de pequenos ângulos então eu posso manter essa equação aí o que eu faço eu vou de novo transformar uma equação de segunda ordem em um sistema de equações de primeira ordem então eu defino a minha velocidade angular aqui por esse psi é a velocidade angular do teta e aí a minha aceleração que é a derivada da velocidade me dá a aceleração resultante aqui do sistema se eu faço a mesma coisa de dividir essa equação por essa eu agora eu deixo de ter informação no tempo eu passo a ter informação só de uma variável em relação à velocidade dela a outra variável e essa equação ela é integrável então de novo estou passando rápido porque a gente vai voltar ao pêndulo no futuro então eu consigo resolver essa equação consigo separar essa equação de um lado aparece só teta do outro lado aparece só fi que é a velocidade e com isso eu integro e eu obtenho a velocidade em função do ângulo teta mais ou menos e aí óbvio vai depender aqui de um c que está relacionado à condição inicial à energia se eu faço o espaço de fase então aqui a velocidade ela só está reescalada pela raiz de g sobre l aqui está a posição angular teta no eixo horizontal então o que a gente tem no pêndulo eu tenho o equilíbrio estável que o ângulo é zero e a velocidade é zero é o ponto que está aqui no centro eu tenho o equilíbrio instável em que de novo a velocidade é zero angular só que o ângulo agora é ou pi se eu for para um lado ou menos pi se eu medir pelo outro então aqui está eu posso pensar que eu posso pegar essas duas linhas pontilhadas elas estão relacionadas ao mesmo ponto físico que é esse aqui então eu poderia imaginar que eu posso criar um cilindro eu posso pegar a linha pontilhada de um lado do outro e juntar então esse espaço de fase que na verdade ele ocorre num cilindro ou eu posso escrever ele no plano e repetir ele quantas vezes eu quiser para cada lado então a gente sabe que isso aqui é um equilíbrio instável qualquer perturbação ele vai sair de perto esse equilíbrio e vai voltar para cá se eu tiver atrito se eu não tiver atrito ele vai simplesmente voltar até o outro lado e vai ficar oscilando então eu tenho equilíbrio estável equilíbrios instáveis e aí o que acontece o pênulo sem atrito então a gente sabe que se eu der uma uma perturbação inicial pequena ele vai simplesmente oscilar então no espaço de fase com energia pequena eu vou simplesmente fazer essas trajetórias fechadas aqui que representam a oscilação se eu estou com um ângulo positivo a minha velocidade o ângulo máximo aqui positivo a velocidade vai ser negativa ele circula nessa direção aqui bom eu tenho essa linha que é uma trajetória bem peculiar chamada trajetória heteroclínica depois a gente também vai ver lá no fundo que é uma trajetória imagina o seguinte eu começo não no no ponto de equilíbrio instável mas eu posso começar muito próximo ao equilíbrio instável com uma velocidade tal que a energia total é igual a do ponto de equilíbrio instável então o que que acontece nesse caso o pêndulo tem energia exata para ele chegar no equilíbrio instável e com velocidade zero então ele vai dar a volta para chegar lá no equilíbrio instável só que ela é peculiar porque o tempo que ela leva para partir de um ponto que estaria próximo de menos pi até o pi ele vai levar um tempo infinito então de novo se eu pegar o pêndulo em qualquer lugar nessa trajetória eu posso pegar um ângulo aqui e eu der a energia cinética exata para ele chegar aqui em cima ele está nessa trajetória que ele leva um tempo infinito para chegar lá e depois eu tenho essas trajetórias que são de circulação se eu tenho energia maior do que a energia do pêndulo na posição de equilíbrio instável quer dizer que eu chego aqui com a energia cinética e ele vai estar ou rodando para um sentido ou vai estar rodando para o outro sentido a gente convenciona dizer que quando eu estou olhando para ele ele está girando no sentido anti-horário ao positivo então a parte aqui com velocidade positiva seria para o anti-horário eu olhando para ele e aqui seria no sentido horário rotações então esse aqui é o espaço de fase do sistema esse caso é não linear mas eu consigo calcular analiticamente o espaço de fase e eu dependo só da energia para saber o que é então isso aqui me dá muita informação sobre o sistema que eu só olhando eu consigo ver mais ou menos o tipo de comportamento e de novo não se preocupem que eu passei rápido a gente ainda vai analisar o pêndulo quando a gente chegar lá em oscilações bom então continuando a questão lá da classificação falar um pouquinho vou falar um pouco das propriedades de sistemas autônomos e não autônomos então sistema autônomo é aquele que eles não tem o tempo aparecendo explicitamente então uma grandeza pode depender da outra grandeza mas o tempo não aparece explicitamente esse tipo de sistema ele tem a propriedade interessante que as soluções elas não dependem do tempo inicial da medida só depende do tempo que decorreu essa diferença entre o tempo que eu estou medindo e o tempo inicial então posso pensar de novo em queda livre aparentemente a gravitação universal ela é constante no tempo homogênea no espaço então se eu largar isso aqui a uma distância da superfície da terra hoje e aí eu meço onde é que está a caneta depois de um segundo que eu larguei se eu começar o experimento amanhã e medir o deslocamento da caneta depois de um segundo de queda eu espero ter exatamente a mesma resposta não depende do tempo original então sistemas autônomos tem essa propriedade que as soluções deles só dependem da diferença entre o tempo que eu estou medindo e o tempo original sistema não autônomo não eu posso ter dependência tanto de quando eu começo o tempo a medida e de quando eu faço a medida por que isso porque se os parâmetros estão dependendo do tempo claramente vai mudar então se eu tenho uma experiência em que eu não estou controlando a temperatura muito bem mas que os resultados dependem da temperatura se eu fizer hoje que é um dia frio e comparar os resultados que é amanhã que é um dia quente claro que vai depender eu vou ter medidas diferentes passados 10 minutos desde o início do experimento e por último eu listo aqui um pequeno truque que se pode fazer é que todo sistema não autônomo ele pode ser transformado num sistema autônomo com uma dimensão com uma dimensão a mais basta para isso eu dizer olha eu tenho uma nova variável que eu estou chamando xn mais 1 que é o tempo ela satisfaz a equação trivial que é a derivada dessa variável xn mais 1 em relação ao tempo da 1 que é o próprio tempo e aí então eu posso dizer que todo sistema n dimensional não autônomo ele tem comportamento equivalente a um sistema n mais 1 dimensional autônomo que uma das variáveis é o tempo então acaba que a gente na maior parte das vezes fala de sistemas não autônomos pensando que os autônomos podem ser mapeados num sistema com dimensão 1 a mais então de novo isso aqui vocês já viram várias vezes imagino é um sistema autônomo o tempo não aparece explicitamente aqui poderia ter todas as outras derivadas que eu não escrevi aqui então é um sistema equação diferencial de ordem e chegando um pouco ao final então de novo as outras aulas eu não vou falar de tanta coisa eu vou parar para fazer as contas devagar é só que essa o segundo e terceiro capítulo do livro ele tem muita muita matéria que já é visto em outros lugares então eu preferia dar uma recapitulada meio rápido bom então vamos lá sistemas pode ser conservativo dissipativo ou expansivo também que é a terceira possibilidade então a definição é muito parecida com o que a gente vê em outros sistemas físicos como fluidos por exemplo a gente só tem que lembrar que eu estou falando de espaços de fase a única diferença é essa então a ideia é que conservativo ele conserva o volume e o volume está entre aspas porque eu posso estar falando de qualquer dimensão então pode ser um hipervolume ou pode ser um sistema bidimensional em que na verdade é uma área mas a gente acaba chamando de volume que é a nomenclatura usual para falar no espaço de fase então a pergunta é eu começo com uma região aqui de condições iniciais e aí o sistema evolui de acordo com essa equação cada uma das variáveis tem a sua velocidade seu campo de velocidade correspondente então o meu conjunto de condições iniciais ele vai evoluir e aí lembra se eu tenho uma equação diferencial com condição inicial diferente a gente com algumas poucas condições sobre esse campo F eu tenho unicidade de soluções então não posso ter cruzamento de soluções no espaço de fase então cada ponto vai seguir uma trajetória e aí a pergunta é esse volume inicial ele vai aumentar ele vai diminuir ou ele vai permanecer igual a forma dele pode até mudar então eu posso começar com uma coisa bem simétrica e aí de repente ele se alonga numa dimensão e se achata na outra mas o volume pode ficar o mesmo então a pergunta é essa que a gente quer responder como é que a gente faz a conta muito parecido com fluidos ou com o que a gente vê lá de fluxo na lei de Gauss no eletromagnetismo eu digo então que eu englobo um volume com uma superfície então as duas a princípio são variáveis no tempo eu pego um elemento diferencial da superfície um ds aqui desenho a normal a superfície para me dizer a direção de saída desse volume e aí eu faço uma projeção da minha velocidade lembrando que esse f seria a velocidade nesse meu espaço de fase então se eu fizer a projeção da f na direção do n eu estou vendo o quanto de fluxo que eu estou tendo desses pontos lá do meu espaço de fase através desse elemento ds da superfície então o que acontece depois de um tempo dt esse volume mudou a superfície mudou o meu ds eu digo que ele cresceu aqui de uma espessura dt então o que acontece essa minha área ds ele criou aquele meu volume f escalar n dt de fluxo do sistema e aí o que eu faço bom eu vou dizer meu volume no tempo t mais dt ele vai ser igual ao volume no tempo t mais o que foi criado por aquele elemento s só que eu tenho que integrar por toda a superfície então a conta eu fiz aqui não muito rigorosamente seria um pouco mais correto dizer que isso aqui é uma expansão em série de Taylor o v de t mais dt ele é o que ele é o o v de t mais a derivada do v em relação ao tempo vezes o meu dt mais pontinhos né e aí se eu faço o limite do t indo para o dt indo para zero o v vai embora com esse v e sobra só esse meu dv dt que vai sumir com dt a gente consegue ver as contas mas no fundo os matemáticos não iam gostar muito dessa maneira que eu escrevi aqui basicamente eu digo olha v de t mais dt menos v de t com um tempo pequeno isso aqui vai me dar a diferencial do v isso aqui nada mais é do que a diferença eu pego dv dt vezes dt isso aqui é o dv isso aqui é igual ao meu dv então o meu dv dt é integral daquele fluxo pela superfície aqui é como se eu tivesse passado dividindo o dt mas se eu olho nessa maneira eu teria o dt desse lado e o dt desse outro lado então ele some naturalmente então aqui eu tenho que a variação do volume com o passar do tempo é dado pelo fluxo dessas trajetórias pela superfície bom a partir do momento que eu estou integrando um fluxo através da superfície eu posso usar o teorema da divergência para mudar a minha integral de superfície para uma integral de volume do divergente do campo vetorial que aparece aqui então na verdade se eu integrar o divergente no campo vetorial ele ele vai me dar essa variação do volume e aí o que acontece bom lembrando o volume a princípio eu posso escolher um volume qualquer então não é que eu escolhi um volume peculiar para que isso aqui dá zero eu quero dizer se isso aqui dá zero para um volume qualquer é porque o divergente essa integral vai ter que estar integrando uma função identicamente nula então basicamente a gente analisa o divergente da f e ver se ela é zero e aí cabe lembrar sempre que o divergente aqui eu estou misturando grandezas diferentes porque eu não estou no espaço real estou no espaço de fase então o x1 pode ser uma velocidade o x2 pode ser uma posição eu posso ter uma aceleração posso ter um tempo posso dizer o que quiser então a gente tem que tomar cuidado que não é o divergente que a gente imagina que eu tenho a variação na posição x posição y posição z não pode ser uma posição x pode ser uma velocidade nesse eixo e um tempo nesse então apesar a conta matematicamente é a mesma só que eu estou calculando esse divergente no espaço de fase então a gente diz que se o divergente dá zero o sistema é conservativo se o divergente dá negativo ele é dissipativo os volumes vão contrair com o passar do tempo se ele é maior do que zero ele é expansivo o volume ele começa a aumentar com o passar do tempo então fica mais um exercício para vocês que é classificar os sistemas de acordo com ser conservativo dissipativo ou expansivo então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer nesses dois casos é transformar a equação de segunda ordem em um sistema de equações de primeira ordem e fazer esse cálculo divergente lembrando que as derivadas são em relação a grandezas diferentes posso misturar a posição com a velocidade e assim por diante então eu quero que vocês façam esses três casos depois se vocês tiverem dificuldade eu posso ajudar e por último eu vou deixar já a questão da estabilidade que é só também para dar a visão geral do curso que é responder algumas perguntas por exemplo para que velocidade de condições de parâmetros e condições iniciais que eu tenho comportamento dinâmico estável ou instável eu gosto sempre de lembrar aqui do caso do avião porque se eu penso num avião voando eu não tenho condição de eu resolver as equações de navio Stokes para o avião e para o ar em volta dele em todas as possíveis condições com vento chuva seja lá o que for para eu ter certeza que o avião vai voar ou não nas condições normais eu preciso fazer uma análise diferente uma análise dessa mais qualitativa para dizer olha se eu tenho um conjunto de condições climáticas então se eu tenho ventos que não são um vento de furacão ou seja até tem avião que consegue entrar lá no olho do furacão mas se eu estou com condições usuais e o avião suponho que está funcionando bem está com combustível está com as turbinas funcionando e tudo mais será que esse avião que eu desenhei ele vai o estável desse sistema vai ser continuar em voo basicamente essa pergunta que eu quero responder não tem como testar todas as possíveis condições ali dentro do limite em que ele consegue voar a pergunta é um comportamento estável se ele está voando e aí tem de repente uma queda de pressão o estado estacionário dele de equilíbrio ele vai ser perturbado mas ele vai continuar voando antes de projetar um avião tem que ter certeza que sim uma pequena perturbação vai manter ele ali e aí o tipo de análise que se faz é esse tipo que a gente vai analisar além de claro dos testes experimentais que você vai fazer um túnel de vento e tudo mais e uma análise mais qualitativa também então essa é uma pergunta geral e aí a questão de estabilidade tem vários tipos de estabilidade diferentes então a gente começa no curso olhando a estabilidade da solução estacionária que é isso aqui voltando à ideia do pêndulo eu tenho um ponto de equilíbrio estável eu tenho um ponto de equilíbrio instável se eu tenho dissipação e não tenho força externa eu sei que independente da condição inicial que eu começar ele pode dar volta seja lá o que for ele vai acabar parando aqui no equilíbrio estável então esse é um caso de sistema que mesmo não linear eu sei que ele vai parar aqui então essa solução ela é estável e além disso uma pequena perturbação ele vai oscilar um pouco e vai parar de novo ela é estável e aí uma coisa que é interessante a gente vai ver que os pontos de equilíbrio eles praticamente definem o retrato de fase de um sistema então a primeira coisa que a gente analisa é pontos de equilíbrio do sistema para começar a fazer o retrato de fase e a gente começa com um caso simples que é o linear aí depois uma segunda pergunta que são a gente vai ver que tem sistemas que o o equilíbrio dele às vezes estável não é um ponto fixo e sim um ciclo limite então de repente a solução estacionária é periódica então se pensar no sistema gravitacional por exemplo aparentemente o estável ele está orbitando aí a pergunta agora é se eu perturbo um pouquinho essa órbita ela vai permanecer em uma órbita fechada ou ela vai ter colapso ou divergências então o segundo ponto que se estuda mais para frente é a estabilidade orbital e por último lá mais para o final do curso a gente vai analisar a estabilidade estrutural da equação diferencial é que aquela questão que eu falei se agora eu mudo os parâmetros eu não estou mais preocupado com a condição inicial eu vou mudando os parâmetros será que o sistema ele sempre tem o mesmo tipo de equilíbrio sempre tem o mesmo comportamento ou ele pode mudar e aí a gente vai ver que existem sistemas que tem essa bifurcação ou seja a forma a topologia dos espaços de fases ela muda e aí a pergunta é quão robusto que é esse retrato de fases sobre essas perturbações então se você muda ligeiramente a equação diferencial aí dado um parâmetro eu coloco aquele parâmetro mais epsilon em alguns pontos a gente vai ver que uma perturbação pequenininha no parâmetro já muda completamente o sistema e eu acho que o que eu tinha para falar era isso por causa às que e a a e Obrigado.